ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 15 pessoas são mantidas reféns por 4 horas durante assalto em um pet shop na zona centro-sul da capital. Mulher é assassinada e degolada em café regional na zona leste de Manaus. 9 mil carteirinhas de meia passagem e gratuidade são bloqueadas por suspeita de fraude. Cobrança do PIS com fins de impostos federais encarecem 10% produtos de informática. É carnaval e a banda da bica faz o esquenta para a folia deste ano. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 15 pessoas foram mantidas reféns durante um assalto em uma casa onde funcionava um pet shop na zona centro-sul da capital ontem à noite. Todas foram amarradas e agredidas pelos criminosos. Os cinco assaltantes chegaram no pet shop em busca de dinheiro. Renderam a proprietária, clientes e funcionários. Logo depois, eles levaram todas as vítimas para dentro da residência. Foi quando as torturas começaram. Todas as vítimas foram amarradas com correntes e cordas e encapuzadas com toalhas e lençóis. E todos foram agredidos durante as quatro horas que os criminosos permaneceram dentro da residência. Quem viu a morte de perto não esconde o sentimento de impotência ao ver a casa assaltada pela segunda vez em menos de uma semana. José Américo, o dono do pet shop, foi quem mais apanhou. Um deu-lhe uma mão, me bateu pelas costas, um murro violento, que eu fui para frente. E quando eu virei, ele disse, olha ali, que eu virei e o outro estava com uma revólver no meu rosto. Senta. Aí me deu um chute no peito e uma coronhada na cabeça. Estou no chão e começou a me chutar, me dar chute de feito um bicho. E é isso aí. E aí nós não tivemos mais reação. Audaciosos, os ladrões ainda fizeram comida, enquanto as vítimas eram mantidas em cárcere privado e agredidas por outros criminosos. Quatro mil reais em dinheiro, computadores, quatro televisores, fogão, materiais do pet shop, objetos dos clientes e funcionários, câmeras de segurança e até filhotes de cachorro foram levados. A polícia civil esteve no local e já iniciou as investigações. Inconformados e com medo de morrer, os donos vão fechar o pet shop. Nós vamos encerrar o comércio. Vamos encerrar, nós vamos dispensar sete empregados que nós temos, nós não temos mais condições, ela que toca o negócio e nós não temos mais condição. Uma verdadeira insegurança. Fizeram a gente como refém, né? E meu marido trouxeram para casa, entendeu? Foi quatro horas. Amarraram ele, bateram nele e eu não tenho mais condição de continuar. E agora dá uma olhada nessas imagens. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens invadiram este posto de combustíveis na Cidade Nova, na noite de ontem. Eles levaram toda a renda da loja de conveniência, além de celulares dos clientes. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. A Seduc chamou mais de dois mil professores aprovados nos concursos. Eles começaram a tomar posse hoje e já vão para a sala de aula em fevereiro. Auditório lotado e muitos desses professores chegaram aqui bem antes do expediente começar. Cheguei cedo, quatro horas da manhã e tinha gente dormindo aqui. Eu pensei que ia ser um dos primeiros, né? Cheguei, era o décimo, mas só que tinha oitenta aqui dentro. Mayara dormiu de um dia para o outro para ter direito a escolher onde trabalhar. Eu cheguei às oito da noite passada. Se não tivesse dormido, ia ser complicado? Sim, com certeza. Eles são professores aprovados nos concursos da Seduc. Dos mil quatrocentos e oitenta e seis foram chamados. Desde segunda-feira, eles passam pelo departamento pessoal. Hoje foi a vez dos professores de Geografia e Metodologia. Nós já estamos antecipando esse processo. Quando der início ao ano letivo, os professores já estejam todos devidamente lotados, devidamente na sua escola. A partir de segunda-feira, serão atendidos os professores de Língua Portuguesa e História. Além dos documentos, eles devem trazer o laudo médico da Junta Médica do Amazonas. Nove mil carteirinhas de meia passagem e gratuidade foram bloqueadas pelo Sinetran, as suspeitas de fraude. Quem teve a carteirinha usada por terceiros ao menos três vezes, acabou com o benefício bloqueado. Esse tipo de fraude passou a ser monitorado desde a implantação do sistema biométrico. O cartão bloqueia quando o usuário passa pela catraca e no dia seguinte, quando o sistema detecta menos de 50% de similaridade com a face cadastrada no sistema, ele coloca essa avaliação para ser feita manualmente. Há uma comparação entre a foto do cadastro e a foto da pessoa que está passando. Se for divergente, é caracterizada a fraude. Segundo o Sinetran, das 9.043 carteirinhas que foram bloqueadas, apenas os usuários de 1.109 assinaram o termo de responsabilidade. Quem assinou já está com o benefício liberado, mas se eles forem reincidentes, a suspensão será de seis meses. O ideal mesmo é fazer igual o Robervan. Eu acho que é um direito que te assiste, você jamais deve fazer isso, porque esse uso é seu, é um direito seu. Portanto, não faça isso, não empresta sua carteira para nenhum outro estudante. O objetivo do Sinetran é diminuir o prejuízo. O rombo já chegou a quase 250 mil reais, mas agora está em 80 mil por mês. Outra preocupação para quem depende do Passa Fácil é o recadastramento da carteirinha. O prazo vai até o dia 29 de janeiro. Por isso, o Ricardo tratou de recadastrar a dele. É bom porque eu faço muito comoção de ônibus, que eu vou visitar minha avó, vou estudar. Pois é, mas se você quiser também, pode recadastrá-la sem sair de casa, pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. E a menina, aitiana, que estava com o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, foi entregue hoje ao Tio, depois de uma decisão judicial. Os detalhes com o repórter Ronaldo Menezes. Marcela, depois de oito dias longe do Tio, a menina de três anos foi entregue no fim da manhã de hoje, pelo advogado do ex-parlamentar Sabino Castelo Branco, na área de proteção da criança e adolescente. A decisão foi deferida pelo juiz Marcos Santos Maciel, que devolveu a criança ao tio. Meu coração é muito alegria, entendeu? Já entregou meu sublime, ela está comigo agora. Ana Cláudia, cuidadora da criança a sete meses, tem um afeto muito grande pela menina. Como eu cuido dela, né, e lá eu tenho dois filhos, devido a ela ver a minha filha chamar de mãe, ela acostumou também. Ela chama de mãe e eu chamo de filha. Lucius Popotti já está com a guarda definitiva. Ronaldo Menezes, para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. E ainda, mulher é assassinada em café regional, na colônia Antônio Aleixo. A gente volta já. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. Daqui a pouco, cobrança de imposto faz subir preço dos produtos de informática. Obrigado.